A segunda temporada de Reis já começou e hoje eu tô aqui pra te contar quem são os atores que irão interpretar os principais personagens dessa temporada. Mas antes, se você gosta de se manter sempre muito bem informado sobre Reis, eu quero te convidar a deixar o seu gostei, se inscrever aqui no GV Novelas e ativar o sininho. Vamos lá! Começando pela família do profeta Samuel, nela nós temos o Roberto Berindelli em sua primeira novela bíblica como Samuel, a Andrea Vansini como Eloá, o Daniel Dalsin que fez Gênesis como Joel e o Osmar Silveira que já fez A Terra Prometida e o Rico Lázaro como Abias. Como vilões principais dessa temporada, nós temos o Rodrigo Moraes que fará o Rei Amonita na as, a Ilka Maria como Keyla e uma curiosidade sobre essa personagem é que ela seria interpretada pela Day Mesquita, no entanto, a atriz precisou deixar a novela por razões pessoais. Um outro vilão muito aguardado é o Lucier, Rei dos Filisteus, que será interpretado pelo ator Sérgio Maciel, também conhecido como Serginho. Na parte do Primeiro Rei de Israel, Carlo Porto fará a Saúl, Francisca Queiroz, a Ionan, esposa dele, que por sinal, também seria de outra atriz, nesse caso, a Camila Rodrigues, porém, assim como a Day Mesquita, ela também precisou deixar a novela por razões pessoais. Como filhos de Saúl e a Ionan, nós seremos Jonatas, o futuro melhor amigo de Davi, feito pelo Miguel Coelho, Aminadab, pelo Caio Paduan, Malquisua, pelo Enzo Ciolini, Esposete, pelo Eduardo Martins, e como Mikal e Merabe, nós ainda não temos os nomes confirmados. Alguns personagens da temporada anterior que continuam e com destaque são o Kiss, pelo Carlos Vieira, a Keisha, pela Clara Garcia, e o Nair, pelo André de Mauro. Além deles, também temos Gessé, o pai de Davi, que ainda era uma criança na outra temporada e que agora será feito pelo Edson Fiesch. Outros personagens importantes nessa temporada são o Abner, que é neto do Abiel, lá da primeira temporada, ambos foram feitos aí pelo Dudu Pelizzari, e também teremos aí o terceiro personagem na novela do ator Vinicius Hed, como um dos descendentes de Ezra dessa vez. Tchau, tchau! E aí, o que é que você achou do elenco da segunda temporada de Reis? Lembrando que essa temporada vai ficar no ar até o começo do mês de junho. Deixe aqui nos comentários pra gente, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo pra todos seus amigos. Muito obrigado, um grande beijo e até a próxima!